E aí galera, tudo bem? Eu sou Germán Martínez, para quem não me conhece ainda, vou cantar uma música do artista do momento, Lucas Luco, Príncipe, que toda mulher quiser tivesse o príncipe também, então vamos lá, ela fala mais ou menos assim. E aí, olha, você me esperava, para ser o seu príncipe, cheio de defeitos, infelizmente sou, um cara normal, mas nunca sei, um cavalo branco, eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar, mas eu tô tentando, tentando melhorar, quero escrever a nossa história, você, princesa, vamos agora, será que eu vou lá, sem final o que me dizes, eu quero ser, seu príncipe encantado, seu eterno namorado, por dar como um beijo no céu, eu quero ser, seu príncipe imperfeito, se não for eu ponte, sabe que eu vou mentir, sabe que eu vou mentir, eu quero ser, eu quero ser, seu príncipe encantado, seu eterno namorado, seu eterno namorado, eu quero ser, seu príncipe imperfeito, se não for eu ponte, se não for eu todo jeito, sabe que eu vou mentir, muito obrigado, muito obrigado, eu quero ser, eu quero ser,